Marco Licínio Crasso, era o homem mais rico de Roma, ele fazia parte do primeiro triunvirato, ao lado dos lendários Pompeu e Júlio César, Pompeu e César já haviam conquistado muito em nome de Roma, mas Crasso ainda não tinha glórias militares, e por isso ele decidiu invadir o Império Pata, bom galera eu já fiz um vídeo sobre a batalha de Carras, que foi a batalha que Crasso foi derrotado pelos Partas, e no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês que Crasso poderia muito bem ter derrotado os Partas e avançado bastante no seu território, bom, antes de iniciar o vídeo gostaria de dar o recado de sempre, nos siga no Instagram e sempre olhem os livros que deixamos na descrição, valeu galera, bora para mais um vídeo. Vamos pensar aqui primeiramente quais foram os maiores erros de Crasso, o primeiro grande erro foi não ter recrutado uma cavalaria maior e mais bem preparada para aquela situação, a segunda foi não ter se aliado ao rei da Armênia, outros erros também importantes, foi ter confiado em um árabe que havia sido subornado pelos Partas, além disso Crasso designou seu filho como seu principal comandante, e seu filho também o deu péssimos conselhos. Crasso primeiramente deveria ter aprendido as táticas Partas, e estudado melhor o território do inimigo, ele claramente não entendia no que estava se metendo, achou que seria uma campanha de glórias, assim como Alexandre fez contra o Império Persa, por exemplo, o rei Armênio Atavazdes, um aliado romano, ofereceu conselhos cruciais para o exército romano invadir a partia da Armênia, dessa forma o terreno montanhoso seria fortemente desfavorável para a cavalaria parta que compunha a maioria do exército parta e permitiria uma chance muito maior de vitória, evitando o deserto e o colocaria mais perto da capital parta. Além disso, Atavazedes ofereceu a Crasso 16 mil cavaleiros e mais 30 mil soldados de infantaria como reforços. Em vez disso, ele recusou a oferta de Atavazades e se envolviu um chefe tribal chamado Ariannes, que foi útil para Pompeu no passado. Crasso deve ter pensado, se ele foi bom para Pompeu, será bom para mim. A essa altura Ariannes estava trabalhando para os partos, Crasso queria usar o caminho mais rápido para a partia, e Ariannes estava disposto a guiá-lo pelo deserto, em uma emboscada. Crasso era extremamente arrogante, e queria o crédito de vitória só para ele. A invasão de Crasso provavelmente estava condenada desde o início devido a sua motivação. Quando ele recebeu a notícia de que os armênios estavam sob ataque das forças partas, em vez de fazer a escolha mais inteligente marchar para a capital armênia e se encontrar com seus aliados, ele decidiu marchar sozinho para o deserto, uma escolha que lhe custou caro. Uma vez que ele escolheu ignorar o conselho do rei armênio. Além disso, ao avançar dentro do território parta, ele não deixou seus homens ter nenhum momento de descanso, inclusive ao encontrar os partas. Seus comandantes o aconselharam a formar um acampamento e descansar, mas seu filho estava com grande sede de glória e vontade de lutar. Ele aconselhou seu pai a seguir em frente, e foi exatamente isso que Crasso fez. Com isso o resultado foi humilhante para as forças romanas. Agora vamos ao que interessa. O que exatamente ele poderia ter feito de diferente para ter mais sucesso? Primeiramente ele deveria ter confiado no rei da armênia e aceitado sua ajuda. Os partas marcharam para atacar a armênia, e com aliança de armênios e romanos, seria muito mais fácil derrotar o grosso das tropas partas. A cavalaria armênia combinada com a cavalaria romana, seria mais que suficiente para derrotar os cavaleiros partas, ainda com o auxílio das legiões e da plantaria armênia, junto aos auxiliares e lançadores de dados. Após derrotar o rei parta e o grosso do seu exército, Crasso teria um caminho mais livre para continuar marchando dentro do território armênio até o mais próximo da capital parta. Ganhando mais fama e credibilidade por ter derrotado o rei parta, ele poderia converter alguns aliados dos partas em aliados de Roma, assim tendo mais apoio para a campanha. O general Surena novamente iria tentar parar os romanos, mas dessa vez com mais cavalaria e ainda com ajuda amena, os partas seriam massacrados, assim Crasso teria caminho livre para a capital Ctesifonte, assim eles poderiam saquear as riquezas do império parta. Se Crasso não conseguisse concluir a conquista de todo o território, ele ainda assim teria aumentado e muito suas riquezas, teria conquistado muito em nome de Roma, e enfraquecido e muito um grande inimigo de Roma. Então galera, como podemos analisar, os erros de Crasso foram todos erros bobos, que comandantes como por exemplo, Pompeu e Júlio César, não teriam cometido nunca. Crasso tinha tudo em suas mãos para fazer uma conquista lendária, e finalmente poderia ter as glórias militares que tanto queria, mas por sua arrogância, não conseguiu nem ao menos chegar perto da conquista. Podemos observar que César teve ajuda de aliados algumas vezes, assim como Pompeu, e Crasso por arrogância, querendo ser melhor, que os dois, não conseguiu concluir seus objetivos. É incrível a sorte que os patas tiveram de que os maiores generais de Roma em sua maioria não tiveram tempo de os invadir. Por exemplo, Júlio César antes de iniciar sua campanha contra os patas foi morto. Germânico, que era outro general que poderia se tornar imperador e invadir a partia também morreu antes da hora. Trajano foi um dos poucos grandes comandantes romanos que lutaram contra os patas. Ele só não concluiu a conquista devido seus problemas de saúde e a peste que estava matando. Muitos de seus soldados, Pompeu, Cipião e outros grandes generais romanos com certeza teriam feito uma campanha muito melhor do que Crasso contra os patas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.